Canals Meu Deus... Sabia que tentam se infiltrar em nossos grupos há anos? Ele me contou. Contou também sobre o menino. Sobre a Maggie. Foi assim que eu soube. E por que eu estou aqui esperando? Não quer saber como derrotá-la? Eu já respondi essas perguntas mais de mil vezes. Quem é você? Senhora Sparrow. Só a Lindsay, senhora não. Lindsay, trouxemos o Dr. Amber para ajudar você. Outro padre. Que ótimo. Não, ele não é um padre. É uma espécie de terapeuta. Não estou aqui para tratar seu filho de doença mental. Então por que você está aqui? Estou aqui para avaliar sua casa. O Dr. Amber tem empregado um método pioneiro para ajudar seus pacientes. Ele pode ir a lugares que não podemos. Obter informações que estariam disponíveis para nós. Você está aqui para fazer um exorcismo, não é? Vamos esclarecer isso já. Eu não faço exorcismos. Eu não uso métodos religiosos para tratar os sintomas. Eu entro na mente das vítimas para tratar a doença. Dr. Amber. multimodal egoísmo. Você sabe quem eu sou? Qual é a sensação? Qual é a sensação? Qual é a sensação de quê? E perder quem você... Quebrou? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL